Ana e La Americana Torres Copa do Mundo de Guadalajara Ainda bem que não pode abacalhar Abacalhar Abacalhar, também não tem do mundo Eu não tenho medo Mas eu queria conseguir gravar A parte dela é americana A gente não queria ir Porque eu não ia andar Eu gravava, não sabia na época Aí eu queria Vamos, Ana! Quando ela vier, chama a minha paparazza Chama ela pra parar Quando ela vier Vou atacar tudo Mano, olha isso Mano, olha isso Boa! Boa! Você acharam? Achei que tinha sido dano Eu achei dano Eu achei dano Eu achei dano é que não tinha sido dano É, pois é É muito chato jogar pra ela Mas por isso que eu tô nessa aí Tem que não deixar ela Ela toca muito quadrado Bora, Ana! Tenta pressionar de perna pra atacar ela Tenta pressionar de perna Estou muito feliz, estou muito feliz. Essa aí não dá pra fazer isso. Ela está conseguindo botar dentro. Ela está esperando. É, ela espera bastante. É demais, me dá pra fazer isso. Ana! Você quer trocar comigo? Pressione, pressione. Olha! 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 Olha, a fronte aí! Olha! Deixa eu ver! Olha! Aaaaah! Quando ele faz isso, você tem muito que de força! Atenta na saída aí Mantenha a pressão de perna 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 Foi feio, né?